Exige a perspectiva, por exemplo, do Bolsonaro vir à Bahia? Tem algum debate sobre isso? Nós estamos aguardando por isso. Já está sinalizado a vinda, uma reunião do PL Mulher aqui no Estado da Bahia. Inicialmente estava previsto para o final de outubro. Essa semana devemos fechar a data da vinda da Michele Bolsonaro. E, em geral, o que está acontecendo? Que, naturalmente, há um apelo para que o presidente também venha junto. Com a Primeira-Dama, para que a gente possa, de fato, aproveitar justamente todo esse movimento, porque as pessoas também querem ouvi-lo. O Bolsonaro teve a participação, cresceu até na quantidade de votos. E aqui no Nordeste, as pessoas falam muito. Ah, perder no Nordeste? Não. Aqui, inclusive, aumentou perante o que ele teve na eleição anterior. E tem muitos fãs, muitas pessoas que estão muito ansiosas de poder encontrá-lo. Então, essas reuniões estão ocorrendo. Quase toda semana está tendo evento. Ele esteve recentemente em Fortaleza, depois foi a Belo Horizonte. Em breve, ele chega aqui na Bahia, junto com a Michele Bolsonaro, para instituir, fazer uma reunião ampla sobre o PL Mulher. Temos muitas pré-candidatas mulheres no partido e a gente está estimulando bastante que isso venha de forma orgânica no partido. Porque, até a maneira como a legislação colocou-se, muitas vezes isso gerou um certo artificialismo, gerando até processos judiciais, tendo até perda de mandato e por aí vai. Então, é fundamental que se pense disso antes do período eleitoral. E o momento é justamente agora, estimulando essa participação feminina na política para que ocorra de uma forma legítima, que se avance na questão de participação proporcional, mas também de forma legítima, construindo, fortalecendo esse caminho de liderança, às vezes com um treinamento de mídia, com orientação jurídica. Então, eu acho que é um treinamento de mídia.